Bom, outra questão em relação à quantidade de fibras é que ela ajuda no trânsito intestinal e na eliminação de toxinas. Então isso é fundamental para a saúde de um modo geral e para a saúde intestinal. Bom, outra questão é se ela atrapalharia na absorção de vitaminas e minerais. E a resposta é não. Por quê? Porque ela não tem o ácido fítico. Então você absorve vitaminas e minerais de modo normal, não tem problema nenhum em relação a isso. Então, em resumo, ela tem benefícios tanto no seu uso, porque ela diminui a velocidade de absorção de carboidratos, de gordura, aumenta a saciedade, tem o triglicerídeo de cadeia média que facilita a utilização como fonte energética, melhora a saúde intestinal e tem a questão também de ser ausente de glúten, podendo substituir as outras farinhas. Então é uma substituição muito inteligente o seu uso.